Fala galera! Hoje a gente vai começar aqui a pensar um pouco sobre os fundamentos psicológicos da educação e da aprendizagem. E no nosso primeiro momento vamos então falar sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Segue comigo! A primeira coisa que a gente precisa diferenciar, falar em desenvolvimento é falar também em processo que difere da questão do crescimento. Então como na nossa imagem, fiquem ligados que crescimento é um conceito que termina em determinada idade quando esta alcança sua maturidade biológica. Então falar de crescimento é falar de maturação biológica. Já falar de desenvolvimento é considerar ele um processo que acompanha o homem através de toda a sua existência. Fiquem ligados porque não são a mesma coisa. Crescer e desenvolver são coisas diferentes. E o desenvolvimento humano, ele vai então se referir ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. E como a gente pode ver na nossa imagem aqui, nós vamos passar por algumas fases. A primeira delas é a fase pré-natal. Depois a gente segue para a infância. Posterior, a gente continua com a adolescência. E depois disso temos o adulto jovem. Não podemos esquecer que depois dessa idade, nós vamos ter o adulto intermediário ou então aquela chamada meia-idade. E por fim, nós vamos ter o adulto idoso, a terceira idade ou a senescência. Esse seria aí esse ciclo de desenvolvimento humano. As etapas que a gente pode considerar. E como é que eu vou distinguir mais ou menos aí essas idades cronológicas, essa parte biológica? Nós consideramos que a idade pré-natal é aquela que vai da concepção ao nascimento. Já a infância, ela vai do nascimento aos 12 anos. A adolescência, dos 13 aos 18. O adulto jovem, dos 18 aos 40. O adulto intermediário, de 40 a 60. E o adulto idoso, aquele acima de 65 anos. Tudo isso vai ser importante porque existem aí alguns fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Observem que a gente tem aqui como se fosse uma roda onde conceitos e construtos vão se interligar de maneira que vamos ter influência no desenvolvimento humano de quatro tópicos principais. O primeiro deles é o meio, ou seja, o desenvolvimento humano ele vai sofrer influências e estimulações de ordem ambiental. O segundo deles vai ser o que a gente chama da maturação neurofisiológica. Ou seja, toda essa parte neurológica do ser humano que faz com que também seja um fator que influencia esse desenvolvimento. Depois disso, a gente não pode desconsiderar o crescimento orgânico. Esse crescimento, ele é um crescimento físico e ele também faz parte de toda essa organização aí que o ser humano tem. E por fim, a gente vai ver que também influencia o desenvolvimento humano o fator hereditariedade, que é toda aquela carga genética que a gente traz no nosso DNA. Então esses quatro fatores, eles se correlacionam e todos eles influenciam nesse processo de desenvolvimento humano que ele vai desde o nascimento até o momento da nossa morte. Ok até aí? Vamos seguindo. O desenvolvimento humano também, temos que pensar para ele uma dinâmica natal de que ele vai, na verdade, articular esses quatro aspectos que são indissociáveis. O primeiro dele é o aspecto físico-motor. Depois nós temos o aspecto que é chamado intelectual. O terceiro seria esse aspecto afetivo-emocional. E depois o aspecto social da coisa. Tudo isso vai, na verdade, sofrer influências mútuas de maneira que isso tudo vai fazer parte aí, né? Como a gente viu, dessa engrenagem que a gente fala do desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser considerado, então, um processo contínuo e ininterrupto em que os aspectos biológicos, físicos sociais, afetivos e culturais vão se interconectar. E tudo isso é importante porque, através dessa interconexão, você vai ter fatores que vão contribuir exatamente para que esse ser humano se desenvolva. Observem que temos aqui, agora, uma imagem para fechar que ela vai trazer sobre a questão da inteligência. Quando eu penso em desenvolvimento humano, não tem como eu não pensar como é que esse sujeito se desenvolve. E esse desenvolvimento, em termos de inteligência, ele vai ser a partir do momento em que ele consegue conhecer as coisas, compreender as coisas e aprender algo sobre elas. Então, falar na articulação entre aprendizagem e desenvolvimento humano é correlacionar com a inteligência, é correlacionar com todo esse ciclo aprendente, com todos esses fatores de desenvolvimento que influenciam, de maneira que, nessa correlação, a gente vai ter toda uma construção desse ser humano. Isso é muito importante, são questões que vêm caindo constantemente nos concursos e vocês precisam ficar ligados. Aprendam a diferenciar, principalmente crescimento e desenvolvimento. Lembrem-se dos fatores que influenciam todo esse processo. Vejam que nós temos aí correlação entre eles. E não esqueçam de circular essas palavras. Elas são fundamentais quando você for fazer a sua prova. Observem então, crescer e desenvolver são coisas diferentes. Fiquem super atentos a esse tipo de pegadinha que pode cair. E para a gente praticar um pouco, a gente vai ver como é que a questão cobra esse tipo de correlação. Então, vamos lá, segue comigo. Para Piaget, o desenvolvimento da inteligência da criança começa no nascimento e termina na vida adulta. O qual ocorre? E aí ele me dá cinco assertivas. A partir das zonas de desenvolvimento proximal e potencial, o que ocorre nos sentidos do sujeito, o que ocorre por meio de estímulos e respostas, o que ocorre por meio de repetição e memorização, e o que ocorre por meio de estágios que caracterizam-se pela forma de pensar. Breve, breve, a gente vai falar das fases de Piaget. Mas é importante a gente pensar que sim, a inteligência, ela se caracteriza nesse processo aí todo de, a partir do nascimento, nesse processo de desenvolvimento, a partir dos seus estágios, né? E essa forma de pensar, ela vai estar correlacionada com isso. Então, fiquem ligados e até a próxima aula. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais! Tchau, tchau!